Você veio com a intenção de me machucar Mas seu karma vai voltar, minha chota vai te estratalhar Você veio com a intenção de me machucar Mas seu karma vai voltar, minha chota vai te estratalhar Você veio com a intenção de me machucar Mas seu karma vai voltar, minha chuta vai te traçalhar Você veio com a intenção de me machucar Mas seu karma vai voltar, minha chuta vai te traçalhar Mas seu fã não vai voltar, minha chota vai te sacanhar Oi, vai, oi, vai Vou deixar meu cu na reta pro seu palco, vim ser feio Vou deixar meu cu na reta pro seu palco, vim ser feio Me deixa molhadinha e me calme o ano inteiro, vai Você veio com a intenção de me machucar Mas seu fã não vai voltar, minha chota vai te sacanhar Mas seu fã não vai voltar, minha chota vai te sacanhar Oi, vai, oi, vai Você veio com a intenção de me machucar Mas seu fã não vai voltar, minha chota vai te sacanhar Mas seu fã não vai voltar, minha chota vai te sacanhar Oi, vai, oi, vai Mas seu fã não vai voltar, minha chota vai te sacanhar Mas seu fã não vai voltar, minha chota vai te sacanhar Mas seu fã não vai voltar, minha chota vai te sacanhar Mas seu fã não vai voltar, minha chota vai te sacanhar Mas seu fã não vai voltar, minha chota vai te sacanhar